Obrigado, boa noite. É bem simples e objetivo. Eu percebi uma diferença bem grande no comportamento da população dessas comunidades. De 93 para o último episódio, que eu acho que é complexo alemão. A gente percebe na mobilização do pessoal das comunidades, muito mais organizado, mais revoltado, mais indignado. Não é só aquela coisa de querer agredir o policial, mas perceber que a estrutura que está contra eles, que está colocando eles nesse apartagem, é muito maior. E como o Luiz Eduardo citou, o Júnior foi marcante para a gente. Eu participei de algumas dessas manifestações e percebi que, no meio da diversidade de pessoas que estavam lá, tinha muita gente de comunidade carente no fronte, nos confrontos, junto com o black bloc, etc. O que vocês têm a dizer sobre isso? Sobre essa tomada de consciência, esse empoderamento nas sociedades, nas comunidades que são conflagradas, que são ocupadas por esse tipo de apartheid social e desse nazismo que a gente vê aqui acontecer. Eu queria saber qual foi a conclusão que vocês tiraram no final, depois de produzir o documentário, em relação à polícia, particularmente em relação à proporção de policiais que seriam da banda podre. Por exemplo, no documentário, eu fiquei com a impressão de que ficou direcionado que, numa comunidade carente, a maior parte das pessoas é do bem e uma pequena porcentagem está conectada ao tráfico. Ao final desse processo da produção do documentário, eu queria saber, em relação à polícia, qual foi a proporção que vocês estimam que seja se a polícia, a maior parte, é corrupta ou se há um pequeno percentual da polícia que faz parte da banda podre. Bom, rapidamente. São duas perguntas, na verdade. A primeira, como o filme foi concluído agora, essa pergunta é para a Tereza, por que a questão das UPPs não foi abordada? Porque, seja para concluir que elas mudaram a situação, ou que elas vão mudar, seja para concluir o contrário, acho que seria interessante, daria mais atualidade ao que foi vivo. A segunda pergunta, aí é para os outros quatro. Evidentemente, a gente tem que limpar a polícia e excluir bandidos, violentos, criminosos, assassinos, etc. Agora, tem uma reflexão também, que eu não sei, mas não sei se nunca de pico. Quer dizer, um PM que é excluído, que é violento, bandido, criminoso e assassino, é excluído, mas não é condenado, ele passa a ser um ex-PM, talvez mais perigoso para a sociedade, do que no tempo em que ele tinha um certo controle ainda por parte da corporação. Eu queria que a mesa tentasse se pronunciar sobre isso. Tá, então você... É, é verdade, Inácio. Bem, Daniel Deplá, minha pergunta é para o Freixe e para o Caim, tá? Algo mudou? Ou seja, em relação a notícias de uma guerra particular para cá com o PP, mudou, mudou alguma coisa nas comunidades que tem o PP, ou seja nas comunidades que tem o PP as armas não aparecem mais mas mudou o que mudou se é que mudou e se tem uma chance de mudar e como é que isso pode mudar essa pergunta a Tereza teve uma pergunta para a Tereza também por que não falar das UPPs no filme e se você ao longo do filme, se você chegou à conclusão de qual é a proporção de policiais que estão enfim, do lado da banda porra sobre essa última pergunta eu não fiz essa pesquisa acho que o Inácio é mais próprio para responder isso do que eu eu estou fazendo um filme não vou fazer uma pesquisa sobre essa porcentagem mas eu acho essa pergunta muito pertinente eu acho que não sei dizer qual é a porcentagem exatamente mas eu não acredito que é uma porcentagem não acredito que seja toda a gente não pode generalizar isso eu não perguntei qual era a porcentagem eu perguntei qual foi a impressão que você ficou depois de fazer esse trabalho não, a impressão que eu tenho é tudo que eu lia que não é a maioria é uma banda é uma banda como se chama a banda depois é uma porcentagem é uma porcentagem como o próprio Ivan diz ele falava no batalhão tem 600 era aquele grupo 60 pessoas era o grupo que trabalhava nos cavalos corredores eram 60 e quando eles tinham ações que precisava de mais gente eles convocavam essa maior número de policiais para entrarem no bando o que a gente tem visto hoje nessas notícias atuais da semana passada e da outra a gente está vendo que não é a polícia inteira é um número grande é um grupo de policiais que se unem e fazem a corrupção então eu não sei se o Inácio sabe responder melhor isso do que eu mas a minha a minha certeza é que não é a polícia toda assim como tem o coronel Bruno aí que nunca se corrompeu tem outros que eu entrevistei que não se corromperam tem outros como o próprio Ivan Conto que participaram dessa coisa toda a outra a outra por que eu não abordei o PP por que eu não abordei a milícia também primeiro porque o documentário ele tem que ter um foco eu não tenho como abordar tudo todo o assunto que gera senão eu ia fazer uma série não ia fazer um documentário a questão de um documentário de 90 minutos que inicialmente teria ser de 85 no máximo 80 minutos acabou sendo 90 porque o tema foi se ampliando a discussão de ter ou não o PP ela foi muito discutida eu e os meus dois consultores durante muito tempo é uma questão é uma questão complexa falar do PP eu acho que a gente se a gente se aprofundasse na OPP eu acho que seria um filme outro assim como a questão da milícia é uma outra questão que ela deve ser tratada mas não cabia aqui porque a OPP ela envolve vários para falar de OPP você tem que falar das coisas boas e das coisas ruins que estão acontecendo não cabia aqui a gente falar é uma pena eu gostaria de ter tratado mas a gente teve que optar por não falar senão ela ia ficar tratada superficialmente eu não queria que fosse assim assim como a milícia também é um tema para um outro filme e é uma pena que não pode ser falado até porque falar da milícia é muito perigoso eu tentei encontrar pessoas que falassem da milícia e ninguém quer falar da milícia o medo é enorme ninguém quer falar até encontrar esses personagens daqui já foi muito difícil tinha dias que eu tinha assim cinco personagens querendo falar no dia seguinte eu não tinha nenhum até a gente conseguir pessoas que tivessem a coragem de falar do que aconteceu com elas foi realmente um trabalho muito grande muito difícil então é uma pena não dá para fazer uma série era o orçamento que eu tinha era para fazer um documentário e essa questão no final a última favela que está no filme é o jacaré onde tem o PP e onde está acontecendo aquilo que vocês viram na última cena então infelizmente não deu para aprofundar da maneira para não aprofundar e tratar da maneira que merece a gente preferiu não falar da UPP no fim parece que muita gente está esperando que eu dei finalmente o percentual de policiais corruptos infelizmente as pesquisas não chegaram ainda nesse nível de prescrição eu queria dar uma resposta transversal dizer que obviamente qualquer percentual é absurdo a gente não teria por que aceitar nenhum percentual mas os policiais são também vítimas dessa política da guerra ao crime eles terminam eles não são os beneficiários dessa política eles são as vítimas também os beneficiários são poucos e não estão nos quartéis da polícia em relação a UPP eu queria complementar o que a Tereza falou a gente optou por não tratar o tema da UPP mas a gente optou por mostrar algumas cenas em UPP para sublinhar que o problema subsiste até hoje que não é um problema do passado que é um problema do presente e que 20 ou 15 anos depois a gente continue enfrentando os mesmos dramas se mudou ou não mudou a situação com a UPP eu podia fazer um comercial para amanhã que temos outro debate sobre o UPP justamente na UERJ e simplesmente dizer que as pesquisas mostram que houve uma redução na violência letal na violência armada nos territórios do UPP e no entorno mas subsistem problemas gigantescos na relação entre polícia e comunidade e a UPP além do seu efeito local era para ser um projeto transformador da política de segurança e da polícia e é justamente nessa área que a gente avançou menos os outros avanços são facilmente reversíveis você tira a polícia onde está e em duas três semanas provavelmente na maior parte dos territórios a situação voltaria a estar caseira onde a gente poderia ganhar de forma sustentável seria na reforma policial na alteração da Polícia de Segurança e justamente nessas áreas que a gente avançou menos a gente sabe por exemplo através das pesquisas do SESEC e de outras que a grande maioria dos policiais do UPP não querem trabalhar lá querem trabalhar num batalhão num lugar entre aspas normal e não nesse experimento esquisito que é a UPP sobre o empoderamento das comunidades eu diria que houve talvez algum empoderamento dos últimos 20 anos para cá mas ele ainda obviamente muito limitado e nas UPPs há um efeito paradoxal porque as comunidades do UPP sentem que a denúncia dela será levada a sério que a esperança vai tem outro tipo de atenção a gente costuma dizer que se o Amarildo tivesse sido da zona oeste a gente nunca jamais teria ouvido falar no Amarildo então parte do sucesso da UPP é criar condições para que as críticas das denúncias se solvam como parte do processo de melhora e acho que vou ficar bem bom a gente não combinou aqui a divisão das respostas mas eu acho que o Amar sem razão não dá pra nem foi o que o Fernando perguntou o percentual mas é a sensação a sensação é a pior possível Fernando e eu podia estar brincando com o Luiz Eduardo que você podia falar que a percentualmente seria 15% mas pela margem do IBOA poderia chegar a 80 número de policiais envolvidos enfim mas a sensação porque o problema é sistêmico o problema não é comportamental o problema não está no desvio do comportamento de um policial ao outro no exercício o problema é sistêmico o problema está na relação que o policial tem com a sua corrigedoria com a ouvidoria com a sua formação e aí misturando uma resposta com a outra a UPP não nos trouxe uma nova polícia a gente continuou tendo uma formação que é uma formação para a guerra uma formação da destruição do inimigo do território do inimigo essa lógica permanece a morte do soldado Paulo Aparecido na formação lá no Cefap é uma comprovação o Paulo Aparecido morreu sob tortura era um soldado sendo preparado para trabalhar numa UPP ele foi colocado para fazer exercício físico fica em realimbo no dia mais quente do ano meio dia no asfalto quente e ele simplesmente faleceu depois de inúmeras queimaduras pelo corpo no asfalto quente onde fazia exercício era essa a preparação destinada esse ano para um policial que iria trabalhar numa UPP então não podemos atribuir o que assistimos no filme a um debate exclusivamente comportamental tem uma relação que é sistêmica de um modelo de polícia que eu acho que aqui na mesa todos evidentemente defendemos uma outra proposta enfim isso se mantém o Inácio tem razão no que diz respeito à visibilidade do debate da UPP esse é um ponto positivo mas também não dá para generalizar por exemplo o Inácio pegou um bom exemplo que é o Amarildo na Rocinha a Cidade de Deus no ano que foi inaugurada no ano que foi inaugurada a UPP da Cidade de Deus nós tivemos 16 pessoas desaparecidas no ano seguinte esse número passou para 48 pessoas desaparecidas quem ouviu falar nisso? quem sabe o nome de um deles apenas? ninguém né? isso não foi manchete de qualquer jornal porque isso fica na Cidade de Deus isso não fica na Rocinha assim como assim como o José faz uma pergunta que eu acho que é muito relevante que é sobre essa tomada de consciência que pode estar acontecendo eu também acho que isso não dá para você porque não existe a ideia de favela a favela da Maré dentro da Maré você tem diversas realidades diferentes a Maré é uma coisa a Rocinha é outra coisa e não são iguais tem trajetórias diferentes histórias diferentes organizações diferentes então essa generalização de como é que a favela resiste como é que a favela se pronuncia isso é uma construção do nosso imaginário que não responde a uma realidade cada espaço tem a sua história cada espaço tem a sua possibilidade de avanço de recuo de retrocesso de organização em alguns lugares você tem inúmeros inúmeras coisas acontecendo muitos prevestibulares comunitários muita produção de arte a favela é um espaço de muita riqueza de muita produção de vida o tempo inteiro o problema é que o Estado se relaciona com isso o tempo inteiro como território do inimigo da produção do medo e essa produção do medo acaba sendo decisiva para a formação de uma opinião que qualquer barbarie que ali aconteça é aceitável porque dali brota o meu medo porque dali brota aquilo que me assusta dali brota aquilo que eu tenho temor então o Estado pode ser bárbaro porque eu dou o meu consentimento um debate que a gente já faz há muitos anos é do caveirão que aparece no filme inúmeras vezes quem aqui poderia imaginar o caveirão fazendo qualquer operação que não fosse no lugar de favela onde seria aceitável que aliás é muito curioso porque durante muito tempo o caveirão operava e as pessoas não sabiam que ele existia a gente passou diversos debates comigo e dava a impressão como o caveirão chega na favela porque ele passa pelas ruas ele passa pelas ruas ninguém vê aquele carro ninguém sabia que ele existia e aí tem um documentário pequenininho feito pelo Estevão Ciavata na época com a Regina Cazé que é brilhante que ele pergunta ele pega um grupo de crianças de uma escola da zona sul escola você tem medo de que? e as crianças falavam dos seus medos eu tenho medo escuro eu tenho medo disso eu tenho medo daquilo e aí falavam na mesma zona sul e ela sobe o Vidigal na época sobe o Vidigal e pergunta para as crianças da mesma idade você tem medo de que? todas as crianças podem ter medo do caveirão todas as crianças podem ter medo do caveirão são infâncias com uma distância de dois quilômetros mas são infâncias com uma distância de dois mundos essa é a realidade que a gente precisa pensar na segurança pública não dá para ter uma polícia que aqui a gente finge que ela não existe e lá ela tem o sentido que tem enfim eu acho que é isso alguns pontos não são casos isolados o sistema por isso é muito importante porque normalmente o discurso oficial é de que nós estamos combatendo o crime no interior das instituições policiais com prisões e exclusões etc os números quão maiores parecem indicar mais eficiência de autocontrole de autorregulação e de compromisso com a honestidade e a prioridade dos governos do que propriamente com a magnitude do problema não se trata de casos individuais por isso inclusive nós temos discutido em particular eu e o Inácio com o Ministério Público a possibilidade que há promotores sensíveis a isso afinal de contas não nos esqueçamos que o Ministério Público é responsável pelo controle externo da atividade judicial e não exerce efetivamente descontrole mas há muitos membros do Ministério Público cientes, conscientes engajados no esforço de alterar esse quadro e nós temos participado de discussões e pelo Brasil afora no Rio de Janeiro sobre a possibilidade do Ministério Público deixar de tratar desses casos quando os trata individualmente casos isolados tomando-os como um problema sistêmico para usar a expressão do Marcelo ou como um padrão institucionalizado se nós temos centenas de casos por ano é porque e se isso é previsível e é regular é porque nós temos de fato um padrão que se institucionalizou não digo que esteja na consciência das autoridades mas se institucionalizou converteu-se parte dessa dinâmica e vai se reproduzindo inclusive as prisões eventuais são integradas a esse mecanismo que assim se reproduz o que fazer então? se trata de alterar as causas que geram esses problemas não adianta simplesmente prender essas pessoas excluí-las há algo que as forma e há algo que se reproduz em as formandas não apenas a formação a educação mas as táticas estratégias as definições da própria identidade institucional um conjunto imenso que evidentemente como a gente dizia amparado pela própria sociedade dos setores da sociedade que isso espera então nós temos um problema muito sério entendendo que não se trata de desvios de conduta individuais sobre os policiais então em homenagem ao coronel Bruno e a todos aqueles que nós sabemos que se insurgem contra isso e que são também vítimas disso eu lembro que nós não podemos falar de direitos humanos necessidade dos policiais se comportarem com respeito eles também não são alvo da nossa preocupação e da preocupação do Estado os seus direitos são violados cotidianamente nós recebemos todos os dias denúncias por parte dos policiais que não se podem manifestar publicamente por razões conhecidas estou falando dos militares e que são vítimas de regimentos disciplinares inconstitucionais o Inácio tem uma bela importante pesquisa nacional sobre regimentos disciplinares há casos excepcionais de avanços mas são excepcionais são locais são regionais via de regra os regimentos disciplinares são diferentes por exemplo ao direito de defesa aos recursos e qualquer profissional pode ser privado sua liberdade arbitrariamente pelo superior pelas causas mais insignificantes de acordo com o arbítrio com a subjetividade do seu superior isso num contexto em que nós temos uma instituição dividida entre praças e oficiais são duas instituições numa só vivendo problemas graves de coesão interna e de articulação das suas respectivas carreiras há uma série de questões que deveriam ser incorporadas e estão sendo a nossa pauta a nossa agenda comum porque a questão democrática envolve também a participação dos policiais nessas transformações como protagonistas e pra isso nós temos de ser solidários a eles e as violações a luta contra as violações que eles são objetos e finalmente a questão das comunidades estarem mais conscientes estarem mais participativas mais capazes de se mobilizar eu lhes conto um episódio que eu acho que é exemplar eu conversava em outubro do ano passado com um colega na UERJ comendo um sanduíche e ele me perguntava sobre a PEC 51 que foi apresentada pelo senador de Indyberg para a qual eu contribuí e que propõe uma reforma da polícia quanto a desmilitarização e outras alterações e ele interessado me perguntava quais são as chances da PEC eu estou muito preocupado a gente está fazendo viagens pelo Brasil tentando difundir divulgar mas é muito difícil sem a sociedade não vai sem a participação da sociedade e a sociedade está distante dessas questões ainda que nas ruas tenha pautado a desmilitarização mas está distante se quer entender exatamente o que significaria efetivamente a desmilitarização é um debate que envolve aspectos técnicos isso afasta de dentro então eu estou infelizmente eu confesso que estou cético eu não posso ficar dizendo isso que eu acabo fazendo que a profecia se autocumpra mas eu confesso que estou cético a sociedade não abraçou isso saí fui deixar o prato ali em cima do balcão quando eu estou passando eu ouço alguém uma voz feminina jovem professor e eu olho próximo à bancada do restaurante tem um xerox escondido no cantinho uma espécie de uma esquina ali no novo andar e meio sombrio eu vejo que tem a menina atrás do balcão é a menina que opera o xerox a minha negra me chama eu me dirijo até ela e ela diz professor nós criamos um coletivo lá na favela tal e queríamos discutir a desmilitarização se eu toparia ir lá pode marcar aí voltei para a mesa o senhor tem esperança tem vida é isso aí obrigado bom eu acho que uma perspectiva de lutar contra essa chamada guerra às drogas que na verdade é um pano de fundo dessa violência também agora eu acho que também a gente tem que pensar no curtíssimo prazo quer dizer na medida em que a gente sabe não é Luiz Eduardo quer dizer que a PEC 51 é uma possibilidade mas é uma possibilidade que talvez né tenha aí ainda muito trabalho pela frente para que a gente consiga realmente algo de mais concreto mas o que me incomoda é que a gente tem mecanismos muito mais de curto prazo que a gente poderia acionar também então eu lembro aqui e lamentando né que realmente houve ao longo dos anos 90 a criação de um mecanismo de controle externo da polícia que foram as ouvidorias de polícia e que hoje né estão absolutamente desacreditadas né ninguém alguém sabe quem é o ouvidor de polícia aqui no Rio ninguém sabe né no entanto naquele momento em que enfim nós estamos trabalhando na Secretaria de Segurança e aqui outras componentes da daquela equipe né que a Silvia Ramos a Bárbara Soar a Bárbara Mourão naquele momento a gente realmente trabalhava enquanto equipe tentando dar respostas no curto prazo né de controle por exemplo da violência policial a gente conseguiu a gente reduziu e muito né no ano em que nós tivemos na Segurança Pública no Rio de Janeiro foi o ano em que a gente tem a série histórica de mortes provocadas pela polícia e foi o ano em que a gente teve menos mortes provocadas pela polícia quer dizer é claro que a gente tem questões que são questões estruturais a gente precisa né mudar a legislação não só em relação a enfim a gente espera que a PEC 51 tenha enfim tenha um caminho que possa nos levar a alguma transformação mas o que mais me dói né no momento no curtíssimo prazo é a gente perceber que seria possível né agora não é possível quando você se depara com uma política de segurança pública como já foi dito aqui né que age na favela de uma forma e na zona sul de outra maneira né quer dizer em que as corregedorias são absolutamente corporativas em que você não tem né quer dizer o próprio policial ele vive no cotidiano a sensação de absoluta impunidade né então eu não sei eu acho que a gente precisa o tempo todo trabalhar com esses cenários né quer dizer há cenários de longo prazo mas há cenários de curtíssimo prazo dos quais a gente está abrindo mão né enquanto sociedade eu não sei a gente eu não sei ter tables tchau 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 A CIDADE NO BRASIL